Conheça agora a interessante história de os modelos de ônibus feitos pela antiga marca brasileira Estriuli, em um marcante período da indústria e do transporte de passageiros no Brasil. Te pedimos que deixe um like neste vídeo e se inscreva aqui no canal e veja nossos outros vídeos. Este é o Silver Jet da Estriuli, marca que foi fundada em 1958 por Luigi Giovanni Estriuli, inicialmente na zona leste de São Paulo e pouco tempo depois se mudaria para a nova planta em Guarulhos. Sua história começaria com uma demanda da grande empresa de transporte de passageiros Viação Cometa. Essa, por sua vez, havia importado dos Estados Unidos para sua frota modernos ônibus americanos GM PD4104, os quais já estavam bastante usados e, devido a políticas brasileiras de importação, ela não conseguia mais renovar a frota. Não haviam modelos nacionais à altura e a empresa levantou a demanda de se produzirem ônibus parecidos com os americanos. E assim, a primeira a aceitar o desafio foi a Estriuli, que desenvolveu sob licença os modelos no padrão dos GM. A fábrica acabou por fazer um excelente trabalho, conseguindo reproduzir quase com perfeição o estilo e acabamento do original norte-americano, incluindo motores GM Detroit Diesel, nascendo assim o modelo Silver Jet, claro que com as devidas adaptações impostas pelas limitações técnicas da indústria brasileira na época, incluindo alterações estéticas como parabrisas menores, janelas laterais mais baixas, deslizantes e subdivididas em duas. Porém, logo no início dos anos 60, a Estriuli começaria a perder parte da demanda, que era prioritariamente adquirida pela Cometa. Essa, por sua vez, estava optando por padronizar sua frota com chassis Scania e carroceria ciferal de vários modelos. Inclusive, aqui nasceria uma outra grande história do transporte nacional, quando a ciferal começaria a fabricar para a Cometa o modelo dinossauro. Temos um vídeo especial sobre ele aqui no canal, link na descrição. A Estriuli precisava, então, compensar a perda. E de olho na maior concorrente da Cometa, a Expresso Brasileiro, que também tinha alguns antigos modelos importados Flexible VL-100, tentou lançar uma carroceria parecida com ele, com teto em dois níveis, sobre o novo chassi Scania B-75, e que herdava alguns elementos que eram usados nos modelos da Cometa. A marca, porém, não foi a única a ter a ideia. A Nielson já tinha lançado o modelo diplomata, fazendo a mesma correlação de desenho com os modelos americanos, e seu sucesso acabou por frustrar os planos da Estriuli. A marca ainda continuava com o modelo rodoviário Silverjet, tentando preservar sua parcela do mercado, montando-os também sobre outros chassis, como os Maguiros Deutz, e sobre os Fenemê Alfa Romeo, também nacionais. A produção de urbanos até então tinha ficado em segundo plano, sendo retomada com o modelo Prímula. Que acompanhava a moda da época, com colunas inclinadas e faróis duplos. No quinto salão do automóvel, em 1966, a empresa lançou o modelo Citirama, nas versões Urbana e Turismo, preparado para chassis com motor traseiro, inicialmente Mercedes-Benz O321, e no ano seguinte Maguiros. Foi a primeira carroceria brasileira com parabrisa panorâmico, transversalmente bipartido, tomando quase toda a frente do veículo. Com produção e vendas bem aquém das concorrentes, poucas eram as mudanças oferecidas pela marca em seus veículos. Em 1968, a Estriuli lançou os primeiros ônibus com teto plano do país, o Grand Luce, estilo que seria copiado nos três anos seguintes por todos os fabricantes nacionais. Os veículos Estriuli acabaram sendo fabricados em pequenas quantidades, mas chegaram a rodar em várias empresas e cidades do Brasil. Algumas raras versões também foram feitas pela marca, porém muito pontuais e sem maiores informações, até mesmo uma versão furgão. No início de 1969, a marca transformou-se em sociedade anônima, fazendo planos de construir nova fábrica em Curitiba e prometendo lançar em breve um rodoviário e um urbano de dois andares. No entanto, antes que qualquer desses projetos pudessem ser concretizados, foram devastados pela maior crise até então vivida pelo setor. Em maio de 1970, a empresa foi vendida para o grupo Tomeu, controlado pelo proprietário de duas operadoras de ônibus de São Paulo, para as quais a pequena produção foi canalizada. No final daquele ano, foi construído o primeiro e único micro-ônibus Estriuli. No ano de 1972, a indústria foi definitivamente encerrada, fechando-se assim, em apenas 14 anos, a história dessa marca, que participou de uma importante evolução na produção de ônibus nacionais. Obrigado por assistir. Gostou desse tema? Dê um like, se inscreva aqui no canal e veja nossos outros vídeos sobre as indústrias de ônibus e caminhões. Se inscreva no kines lighthouse. Isso é um like,